Na sessão do dia 14, os vereadores aprovaram, em duas votações, o projeto de lei do prefeito municipal, que altera referências, faixas salariais, dos cargos de enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem, além de ajustar a remuneração dos cargos de atendente de consultório dentário, médico do programa de saúde da família e biólogo. Também altera a carga horária de biólogo, retornando a 40 horas semanais. Emenda da Comissão de Justiça corrige o nome do cargo de auxiliar de saúde bucal, que constava como atendente de consultório dentário. O projeto segue para a sanção do executivo, para que se torne lei.